Venceu o Milionários fora de casa e deu um passo bem importante para avançar na Pré-Libertadores. Luminense escalado com algumas novidades. Fábio foi o escolhido para começar no gol. Calegari na lateral direita no lugar do Samuel Xavier. E no ataque o titular foi o Fred. Muitos não concordaram. Mas o Lucas gostou. Nove anos, tricolor demais, estava participando de uma transmissão com Gabriel Amaral. A voz da torcida do Fluminense no nosso site ge.globo. Eu achei que era, pelas últimas partidas, a melhor escala saber que podia botar em campo. A galera está reclamando muito de Fred no ataque. É, mas eu acho que, como o Fred não vai aguentar o jogo inteiro, botar ele nesse primeiro tempo é bom. Aí depois a gente quer que o Abel, Abel podia botar o plano, assim... Vocês vão ver como o Lucas tinha razão. Com seis minutos de jogo, o Milionários saiu na frente. Cris Silva deu o bote errado, Eduardo Sosa passou como 15 e bateu bonito, hein? Logo depois do gol, quando a bola voltou a rolar, teve confusão. Um Felipe Melo ali no meio. No fim, um amarelo para ele e para o Sosa, aquele que tinha feito gol. Dez minutos depois... Cara, o Sosa estava esquentadaço, hein? Por causa dessa pancada no rosto do William Bigode, ele levou o segundo amarelo e foi para a rua. Tudo isso com só 18 minutos de jogo. Mesmo com um a mais, a situação para o Fluminense não estava fácil, não. Para piorar, aos 34 minutos o Fred teve uma chance ótima, mas sentiu a perna. Perdendo por 1x0 e agora com o Fred machucado. Complicou? Complicou nada, porque com o Fred em campo esse ano, o Fluminense ainda não tinha feito nenhum gol. Só fez quando ele não jogou ou então depois dele ser substituído. Então, meu amigo, estava aí a oportunidade, né? Chama o Cano, Abel! O Luquinhas avisou, rapaz! Sem o Fred, com o Cano e um jogador a mais, o Fluminense foi na busca do empate. O Iago Felipe chutou, o Monteiro soltou e depois de uma confusão na área, a bola sobrou para o David Prats. No início do segundo tempo, Iago Felipe fez um pênalti bobo no Ruiz. Ruiz entra driblando na área, caiu e o juiz vai dar pênalti. Mas o Fluminense agora tem 41 anos de experiência no gol. Exatamente para uma hora como essa, né? Na cobrança do Silva, o Fábio defendeu. Que defesa importantíssima, hein? A Deus, toda a honra, toda a glória. Estamos juntos aí, primeiro passo foi dado. Entrou o Ganso no lugar do Felipe Melo. Acho que nessa aí o Lucas não ficou muito feliz, não. Você gosta do Ganso ou não? Não gosta do Ganso? Entraram também o Pineda e o Martinelli. E aí, o Martinelli deu esse ótimo passe para o Luiz Henrique, que tocou para o German Cano, fazer o gol da virada. Cano, na área completa de Canhotinha. Letal, fatal, mortal. Muito feliz. Ainda não finalizou o que é outro jogo lá. Vamos que vamos. Primeiro passo, tá? E podia ter feito mais para ter tranquilidade no jogo de volta semana que vem, né? Nossa equipe ficou, acho, no meu modo de pensar, muito abaixo daquilo que pode produzir. Fisicamente, acabamos o jogo esgotados 100%. Lembrando que a Libertadores não tem mais aquele gol fora de casa como critério de desempate. Então, qualquer vitória simples do milionários aqui no Brasil, tipo 1x0, 2x1, é decisão nos pênaltis. Mesmo assim, vencer fora de casa foi muito bom, né? E quem deve estar felizão é o Lucas. Valeu, Escobar. Muito obrigado pela oportunidade. Se precisar de comentários, não tem mais um forte abraço. A vocês, tricolores. É isso, Luquinhas. O Globo Esporte é que agradece, cara. É muito carisma, muita simpatia, conhecimento. Muito bom, Luquinha. Demais. Adorei. Adorei.